Olá pessoal, me chamo Kel, seja bem-vindo ao canal Gladiadores Online. Se você gosta de conteúdo de Fifi, de Trade, então esse é o seu canal. Então já se inscreva aí, deixa o like, comenta demais, me segue lá no Insta, me segue na roxinha que a gente tá fazendo live. E ontem foi sensacional. E antes de tudo, eu quero agradecer a todos aqui, ó, que deixaram o like, com certeza. Essa aqui é a análise que eu vou passar pra vocês, pessoal, ó. Chegamos quase nos 50 likes, quase, quase. Mas estamos caminhando pra isso, rapaziada. E muito obrigado mesmo. Quero agradecer aqui ao Ibra do Nordeste. Está de volta o Terror das Marias. Com certeza é o América Mineiro, né, rapaziada? Cruzeiro, continuando na segunda. Carlos Juan. Os horários que mais sobem os jogadores é a noite? Não. Alguns jogadores sobem à noite. Mas a maioria cai, tá? Os valores caem durante a noite. Tá bom? E diz... Valeu pelas dicas, mano. Suas dicas estão me ajudando muito, monstro. Tamo junto, idios. E o... SWXTZ. Conheci o canal há pouco tempo, mas já sou... Já sou fã dos vídeos. Tamo junto, monstro. Só é difícil falar o seu nome aí. Lucas Santos. Amanhã de manhã ainda vai funcionar? As dicas que eu passo funcionam, tá? Quando eu posto vídeo, eu tô fazendo trade na hora e eu passo pra vocês. Pereira R6. Show! Tamo junto, monstro. O Ibra do Nordeste novo. Não pode esquecer aquele like, né? Muito obrigado. Sempre tá fortalecendo o canal aí. Screen de teste. Acho que eu falei certo. Não tô achando o teu Insta. Pode me falar aqui, por favor? Tá na descrição, rapaziada. Meu Insta. Transformers ou Minicraft. Brabo! Mano, tamo muito junto. Tamo muito junto, rapaziada. Muito obrigado mesmo. Vocês são demais. Vocês me motivam a continuar trazendo esse conteúdo. E bora pra vinheta. Pessoal, pra quem quer muitas... Quer dicas, né? De jogadores. Eu vou passar rapidão... Rapidamente pra vocês aqui, ó. O William José, Emerson e Laramendi. Todos esses jogadores às 9 horas da noite aqui do Brasil. E meia-noite no horário da Europa. Esses jogadores vão estar passando por 600, 500, 450. Você tem que pagar no máximo 700 coins nele, tá? No máximo. Esses jogadores vão ter uma vida considerável essa semana, tá? Se você quiser estocar quem tem 500 coins, 100 coins, estoque esses jogadores que vai dar muito bom. Eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito que na terça-feira esses jogadores vão estar muito altos, ó. Rapaziada, tá fazendo já mil aqui. Na hora da premiação, você vai conseguir pegar ele por 650, 700 coins. Ok? Então, pode confiar nessas dicas aí, rapaziada. E pra quem quer a análise do mercado e quer saber o que eu acho que vai acontecer amanhã, Bora lá pra aquela análise. Vou só abrir aqui pra mim o... Isso. Vamos lá. Vamos começar pelo 86, certo? 86, rapaziada. Começou baixo. Como ninguém imaginou que viria alguma coisa, ela tava naquela dúvida. Ah, e aí vai mandar alguma coisa ou não? Ela foi lá e mandou um DME de ICON, né? E deu aquela subida. DME de ICON que ela mandou, não é repetitivo. Só um que é repetitivo. Então, a rapaziada não subiu tanto, não hypou tanto, porque o pessoal tá esperando as premiações pra fazer. Então, esses jogadores aqui, tá vendo? Piquet 34, Summer 28, Hummels 33, Moodle 27. Quem já viu Hummels pra ter 40k, cara? Então, assim, não subiu, porque teve uma melhoria, né? E hoje tem premiação. Então, hoje você consegue pegar esses jogadores aqui, 86, muito abaixo, tá? Por exemplo, Piquet até 25 coins é bom cair, né? É, Summer até 22 é bom, tá? Hummels até 25 é bom também. É, vamos lá pros 85. 85 a mesma coisa. Ó, começou baixo, saiu o conteúdo, subiu, desceu e agora subiu de novo. E jogadores estão altos, tá? Por exemplo, ó, Godin a 20k, eu passei pra vocês, até 15k já está alto. Então, não compensa pegar, tá bom? É, tenta, tenta pegar, é, Godin abaixo de 15k, tá? Godin abaixo de 15k. Luiz Alberto também abaixo de 15k. É, deixa eu ver aqui outro. Icard até 13k, já acho muito caro pagar 15 no Icard, tá? É, 13, 14k abaixo. Tá bom? É, vamos lá pros 84. Vou passar dicas também. Eu, opa, já reveria até um jogador aqui que não era pra me revelar. Mas, ó, 84, vamos dar um exemplo aqui. 84, tá? A mesma coisa que aconteceu com 85 e 86. É, eles estão altos agora e vai ter uma recuada. Pessoal, pessoal, pega esse jogador abaixo de 10k na hora da premiação, que vai dar bom, tá? Vai dar muito bom, pode confiar, ok? É, deixa eu ver, 83, 83, rapaziada, a mesma coisa, ó. Baixa, baixa, saiu o conteúdo, subiu, subiu, subiu. E agora à noite, na hora da premiação, vai começar a recuar, tá? É, jogadores, a Cunha, fica de olho nele, se ele cair bem, pode pegar. É, deixa eu ver. Fernando, se ele cair também bem, pode pegar. Fica observando os jogadores, vê o máximo que eles vão cair na hora da premiação, ok, rapaziada? Porque de manhã já pode tá recuperando os valores. E aí, é, você ganha umas Cunhas em cima deles, tá bom? É, pessoal que tem bastante Cunhas. Ontem, na live, eu passei o Wilton. E os informes tá muito bom de fazer, tá? É, o Wilton. Se eu passei ontem, tava 14k. O pessoal começou a pegar 14k, até 15k, e agora já tá 16k, rapaziada. Quem lembra do Lingard, que eu passei pra vocês, a 12k, hoje o Lingard, ele tá batendo 27k, 28k. Então, dobrou as Cunhas, tá? Basicamente, até mais. Então, assim, eu acho que esse cara aqui vai bater o mesmo tanto, uns 20k, 22k. Eu acho. Ah, mas, cara, ele é 81k, mas eu tô vendo ele subindo muito bem. Eu acredito que ele possa subir um pouco mais. Mas todos os informes aqui, ó, é muito bom, tá? É, é muito bom mesmo. Quem tá ligado aí que eu tô passando algumas dicas de informes bons com o Mouser, vocês ficam de olho aí, porque são jogadores que vocês têm que olhar e ver os valores, tá? É, vai dar muito bom. Bom, muito bom. Ontem, eu tava em live, eu passei pro pessoal, esse jogador tava, eu consegui sniper ele a 1.100 coins, tá? Em live. Quem tava na live ontem e viu snipando esse jogador a 1.100, me fala aí. Na hora, na live, a rapaziada tava começando a sniper esse jogador a 1.100 e ele já tá 3.600. Rapaziada, confia aí nas dicas, participa das lives, me ajuda. Quero agradecer no vídeo mesmo, nunca tinha recebido tanto beats e eu recebi muito beats ontem. Donate, rapaziada do grupo fechado, me dando. Rapaziada, vocês estão fortalecendo, me motivando a trazer mais conteúdo e melhorar o canal. Quero agradecer a todos aí. Um beijo no coração e...